Esse moleque, cara Calma aí, a gente já tem uma indignação Fala essa merda Esse moleque é retardado, mano, G é mago Moleque mais esquisito do cenário, mano Tu manda mensagem no Instagram, o cara não responde Twitter, o cara não usa O cara é streamer, não usa Twitter Live, o cara faz duas Sem can, fala porra nenhuma Liga can, é tempo De fila e foda-se Tu manda mensagem no meu WhatsApp pro cara, não responde O cara faz live E se olhar pro chat, parece um robô, né Parece que tá travado de lança Porra, moleque estranho, tem Twitter, não usa Não, usa Instagram, não posta uma história Maluco, porra, todo estranho Tá ligado? Vou pegar o WhatsApp dele aqui Vou ligar pra ele, vou ver se ele vai atender essa porra aqui G é mago